E aí, pessoal? Beleza? Mais uma gameplay. Deixa eu ver. A gente jogou isso aqui, né? A gente jogou isso aqui. Thanos capturou Thalia. Então, é isso aqui. É, antepenúltimo. Então, vamos jogar isso aqui. A Thalia já foi libertada. Cara, eu gosto de ir assim com tropas assim no máximo. Eu não gosto de ficar... Indo assim com migalha de tropas, né? Mas... O Lá de Tânio foi libertado a Tânio de umaoria de Tânio. E levou-la a um lugar distante. Ah, sim. Obrigada por isso, por favor. Quiet, estou tendo uma das minhas monologues excesivas. Agora, onde eu estava? Oh, sim. Por favor, Talia perguntou o que ela deveria fazer aqui. Sim, o que eu estou fazendo aqui, de qualquer forma? Eu disse quieto. Hum, deveria fazer... O Planei Evil teléportou ela perto de Mount Destinê. Aí ela teria que enfrentar os testes para se tornar um verdadeiro de luz. Um, eu quero dizer, um verdadeiro de evil. E não se preocupe, ela não teria que carregar o evil bem-nurrido em sua casa. Mas a caminho para Mount Destinê foi alinhada com duas cidades de crescimento. O melhor ou o pior, esses teriam que serão lidados com. O Planei Evil é um conceito definido pelo espectador. Da sua fantástica, loucura do mundo, Talia provavelmente ainda pensa que ele é um campeão do bom. Oh, realmente? Podemos fazer um novo pessoal no Endman? Claro, por que não? Então, agora puxam-se juntos. Existem heróis aqui para ser trastados e torturados. Nossa. Que caro! E se eu consegui, eu perdido um local no end E eu vou até o final aqui... Vou até o final aqui... Nossa... O que que eu ia fazer? Eu ia ter que comprar tropas... Esse... 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 Ah, tem que comprar, upgrade, upgrade, cobrinha, cobrinha, né, eu fiz o upgrade da cobrinha, vou ter que fazer desse aqui, desse aqui, vou comprar, depois comprar cobrinha. Vou aumentar aqui, vou aumentar aqui também, dos frangos, vou aumentar o zumbi, upgrade, o que que eu vou fazer? Vou fazer, ah, portal interessante, né, vou fazer do portal, esse aqui, e do Tinker, aí sim! Mais um de tropa, vou comprar cobrinha, aê! Pronto, já fizemos isso aqui, vamos agora fazer as laterais. Beleza! Nossa, mano! O bom é que esse aqui não tem tempo, né, então eu posso, teoricamente, ficar sossegado. Pronto, já fizemos aqui. Pronto, já fizemos aqui. Pronto, já fizemos aqui. Se inscreva no canal. 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 E aí Por que eu não consigo subir aqui? Ainda não abrir aqui? E aí Ah... Ah... E aí Tem que abrir aqui... Tem que abrir aqui... E aí 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 Vamos lá. Vamos lá. Vou fazer a sala das caixas aqui. Vamos lá. 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 Sala de caixa. Sala de caixa. Não. 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 Sala da paixa E aí E aí E esse aqui ó Eu amplio aqui Sala da Ah, tô sem caixa Acho que eu vou ter que Sair pra atacar meu Vamos atacar É esse aqui Furibor Não, deixa eu ficar um pouco mais forte Aí depois eu vejo isso Próximo upgrade Que eu vou fazer isso aqui da cobrinha Vou colocar esse aqui Vou comprar biblioteca Mais um de tropa Sala de guerra, sala de guerra, sala de guerra Próximo upgrade Mais um de tropa Vou aumentar um level down Eu quero aumentar o Tinker Ai Ah 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 Ehh Ehh Hum Thank you Vamos lá. Aê, eu comprei o Bebel atento. Aê, eu comprei. Aê, eu comprei o Bebel atento. Aê, eu comprei o Bebel atento. Aê, eu comprei o Bebel atento. Aê, eu comprei. 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 Eu comprei. Aê, eu comprei. Aê, eu comprei. Aê, eu comprei. Tinker, 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 tinker. Deixa eu colocar a porta. Agora vamos para a armadilha. Aê, eu comprei. 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 Ou você Faz as drogas aqui De armadilhas Para fazer Um Biblioteca 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 vai ser aqui Bem ampla Eu vou fechar aqui Prisão Eu vou ter que fazer prisão também Prisão não pode ficar Muito longe Cerveja 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 Crisão Cerveja Eu vou fazer aqui Cerveja 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 e eu gosto quando ela assim o ritmo é bem de boa sem sem muito ataque e assim é um ritmo legal tranquilo eu vou fazer prisão 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 estão chegando prisão prisão onde que eu faço prisão e aqui a prisão o seu prisão vou fazer por aqui né a entrada por aqui entrada por aqui eu vou fazer prisão por aqui o que é que tem que ser bem próximo aqui da entrada pois é aqui que eles vão trazer os inimigos né então cadê prisão prisão o E aí vão ser os fornecedores de a gente pegou os cadáveres cadê os cadáveres a ganhar e e me dê energias de evilness E aí 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 Visão Deu Deu Coloca as armadilhas, armadilhas Protecting Heater Não, eu quero o Vault Eu quero Crusher Spring Trap Exploding Treasure Dark Beach Eu vou primeiro comprar esse Crusher É, porque não está extraindo deles Hã? Fazer o Upgrade da Cobrinha Acho que eu vou ampliar aqui a Sala da Mana Acho que eu vou ampliar aqui a Sala da Mana Trap Beach Trap Beach, cadê Trap Beach? Trap Beach Aê 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 Isso aqui eu vou colocar isso aqui Isso aqui O Crusher O que é do Tarpit? Crusher Esse aqui Esse Esse E mais esse aqui Mais um de Drops Acho que eu vou dar uma comprada Nessa daqui Ah, preciso comprar portão Deixa eu selar aqui 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 E aqui Cervejaria Cadê? Cervejaria Vou fazer mais um Hum Deixa eu colocar aqui também Sala do Tesouro Aqui tem uma mina Sala do Tesouro E aí Cadê dinheiro, dinheiro, dinheiro Aqui Aí vou fazer o seguinte Eu vou abrir aqui Vou fechar aqui pra Melhorar o rendimento E aqui eu vou ampliar E aqui eu vou ampliar E aí 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 Eu tenho que fazer mais caixas. 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 Eu acho que vou aumentar o negócio para fazer mais caixas. Eu tenho que 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 fazer mais caixas. de tropa? Aparecei de 100. Cadê esse trator de mana? Acho que já dá, vamos atacar mesmo. Caramba, eu tô enrolando muito. Mais um de tropa. Aí eu vou comprar mais uma cobrinha. É sempre bom você colocar próximo esse Tinker Machine. Próximo esse aqui, essa sala de guerra. Porque aqui vai estar todas as suas tropas. Então, meio que o Ogro, ele vai estar fazendo as armadilhas, né? Então essa é uma das grandes vantagens. Acho que eu vou ter que fazer mais frango. Ou eu upo o frango? Ó, eles vão crescer 100% mais rápido. Ó, produção de armadilha aqui tá todo vapor. Tá bom, tá bom? Não tem mais dor. O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 de troca A CIDADE NO BRASIL Vou fazer mais um Crusher e pressa o Research. Você fica aqui e o resto vem pra cá. O Thanos deve morrer. O Mojite. 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 Meteoro. Opa, opa, opa. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Eu vou se bem sacando. Eu vou atacar de longe. Opa, opa, opa. Aeee. Meu, espera um pouco, espera um pouco. Aqui tem um item que eu posso usar. Fica aqui. Cadê? Olha. Caramba. Olha quanto tira. Nossa, meu. Aniquilou. Que beleza. Mano do céu. Vamos ver o que eu posso comprar. Vamos ver o que eu posso comprar. Caramba. Um. Esse aqui também é legal. Um. 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 E aí, tá ligado a ele. É... quatro... Barrier... Meteoro... O que é que eu estou demonstrando? Ah! Ascara fica mais forte. Morio! Morio! Yeah! O que tem que explorar tudo, Evil, tem arrastado alguns guardas de ferro de ferro. Eles queriam explicar com grandes ferro de ferro de ferro de ferro de ferro de ferro. Cerveja, essa aqui. Vamos fazer o portal aqui. Tem uma recarregada. Cadê? Esse... É isso! Era isso que eu estava querendo. Aumenta mais um de tropa. Vou comprar esse aqui. A próxima eu vou comprar ela. Tá vindo bastante... Olha quanto tirou! Esses caras de armadura são muito fortes. Só Crusher mesmo para matar eles. Pá! Acho que eu vou comprar pelo Hitter. Hitter, cadê? Parece de ouro. cũng houver! Olha... Pá! Enemios estão no cl moço, E o Ominus está pronto para criar um projectile mágico. Vou fazer aqui o gerador de crushes mágicas. Por aqui também. Vou fazer um crusher mais forte. Ice Crusher. Só precisa de dinheiro, né? A gente aqui não tem mais salas do tesouro. Vou fazer aqui. Vou fazer aqui. Esse aqui. Esse aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Eu vou destruir essa terra. Vamos lá. 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 500. Vamos lá. 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 Vou fazer gerador de caixas rosas. Estou sem dinheiro. Tempo? Pra que serve esse tempo? Tem tanta construção que eu nem sei pra que serve. Cadê o Gárbula? Você Gárbula vem farmar. Vou fazer esse aqui. Ice Crusher. Ah, sério? Oh, puro pus. Ah, sério meu. Ah, meu. Tá de brincadeira. Que saco. Vou fazer aqui a sala de treinamento. A sala de treinamento. Vou fazer aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tempo. Tempo. Preciso ver o que é tempo. O que eu vou fazer aqui? Ah, para fazer. Absolute evil. A sala de treinamento. Sala da Tortura Sala da Tortura Vou fazer aqui Eu acho que já fiz quase todas as construções Ué, parou Sala da Tortura Sala da Tortura Então acho que vou ter que dar uma fechada aqui Para melhorar a eficiência A eficiência vai subir Olha, já subi para 80 Por que você não pode deixar todas as salas abertas? Quem que eu compro? Eu compro esse aqui, Ice? Ou esse aqui? Eu gosto desse cara de fogo Parece ser mais forte Mas esse aqui também é forte Esse ogro Nossa, já morreram Que beleza Tá, vamos lá Um ogro fica aqui Um ogro fica aqui E o resto vamos atacar A gente vai pegar A gente vai pegar esse aqui Mais um cristal A gente vai pegar esse aqui Mais um cristal E aí 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 Isso Que beleza Aqu viewing Especialmente Que beleza Pera um pouco, pera um pouco Oh, Leonolance Que maravilha Nossa, essa lume é muito Muito apelão Não, vai dar healing não Vai morrer Oh, 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 de onde eles vieram? Ah, essa maldita aqui Que beleza Oh, Kurkurs Vai morrer Barreira E meteoro Eu vou deixar os caras fortes Ae E Imune não dá Vamos destruir esse cristal E vocês vão ver que vai subir Pera um pouco Vamos soltar magia daqui Ae Fica aí Não, vem cá, vem cá Vem cá, oh caramba Oh, Thalia Você não solta uma magia aí Por aqui Solta aqui Ih, veio sozinho Nossa, esse cara ataca muito longe É muito apelão Ó, dois gárgulas aqui Me carrega aqui Oh, cara Esse Magic Missiles Yeah, matei Oh, oh, oh Oh, oh Venha, venha Venha Mate essa daqui E depois dela Eu vou comprar Esse aqui Isso é música para os meus ouvidos Yeah Mais Ele é o desse ponto Eu vou comprar Esse aqui Então já tem os três titãs Será que eu mato? Ah, acho que esse aqui Eu vou matar na Na porrada mesmo Nossa, eu nem preste a atenção, né? A gente já deu conta do recado Vamos dar uma farmada aqui no Cadê os gárgulas? Isso Farming mana para me Agora Vou comprar Esse gelo Esse aqui Hehehe Tem os três heróis mais poderosos do jogo E aí O que é isso? Eu não comprei o vampiro? 25% Interessante Acho que eu vou ter que fazer mais frango Eficiência 70% Eu vou ter que fechar aqui A eficiência vai subir pra 90% Se eu não me engano Oito por cento Payday Oito por cento Oito por cento Se eu não me engano Já fizemos todos os upgrades necessários Deixa eu fazer desse aqui Isso, farm Não Esses bichos são muito preguiçosos Ficar formando mana Ah, não tem mais mana? Sério? Está de brinques Como assim? Sério? 725 só? Vou ter que fazer um upgrade Deve ter um upgrade aqui, né? Ah, mana capacity Oh Meu, aqui tem muito upgrade Meu, dá licença Healing beer Healing beer Cobrinha já fiz? Já fiz? Já fiz Ah, esse aqui tem Tem um negócio de melhorar O automatic trap O damage Sabe pra 50% Aê Deu Acho que tá bom, né? Acho que tá bom, né? Shipper revival Mais legal Aê Cata Ai, cara O que é Amor O que é Qualquer Que Algo Oi Aném Amor Marque O que é Essa pessoa é de dinheiro. Ah, eu vou comprar essa ela. Agora não está mais vindo o ataque. Eu só quero comprar mais esse vampiro. Vampiro, piro. Nossa, já é quase... Muito tarde, eu vou ter que dormir. Estou com sono. Mas acho que a gente já está terminando, né? Só mais um pouco, só mais um pouco. Aê, vampiro. Só um pouquinho mais, aí eu compro o ogro. Aê. Beleza. Aí eu pego todo mundo. Um ogro fica aqui, de fazer uma armadilha e o resto vamos atacar. Agora sim. Agora o negócio está... Está... Punk. Ah, eu não estou preocupado. Eu vou para o ogro. Oh, oh, oh. Não, 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 não. Não, não. Não, não. Aê Atacar Meteoro Aê Mano, acho que eu vou soltar essa bosta aqui Tive que apelar Mata a catapulta aqui Ai Tive lest Espera um pouco Aqui estava fortemente feito Será que dá pra atacar por aqui? Ele falou que Não pude Que deve ter uma maneira mais Fácil Eu acho, né Eu perdi tropa Ah, tem dois aqui Vou fazer o seguinte Eu vou vir aqui Eu vou ver se dá pra atacar por trás Você Cadê? Eu ia pra cá Ou era o vampiro É, eu acho que era o vampiro Vem cá Vampiro Vem pra cá Ele ressuscita Os Os Caras Opa Tem alguém sofrendo aqui Torture Chamba Deixa eu fazer mais um upgrade Que eu ia aumentar o mana Mana capacete 2 Oh, gargula Vem cá Oh, filho da mãe Isso É, vamos ver qual a capacidade Era 700 Agora Oh, 2.175 Valeu muito a pena Tem mais um gargula Você Vem pra cá Vem, tá Vem pra cá Vem 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 Oh oh, estou sem frango. Vou fazer frango. Vou fazer um upgrade de frango. 100% ... ... ... ... ... ... ... ... O que é isso? O Ogro é quase indestrutível, que maravilha, nunca cheguei a esse montante. De poder. Vai, trava por quê? Pô, puro, puro. Pô, puro. Pô, puro. Pô, puro. Pô, puro. Interessante, mas ninguém vai atacar a minha base. Vamos fazer o seguinte. Ó, a gente já... Não tá vindo mais ataque. Então, vou pegar todo mundo. Um vou deixar... Não, acho que eu vou com todo mundo. Eu vou destruir essa terra. Ahá, tinha um atalho. Não, 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 não. Recua, recua. Recua, recua. Venha, venha. Vou ataca com... Esse aqui, hum. Eu tinha um macete aqui de matar os caras. Vou soltar outra magia aqui. Que maravilha. Aí, tô atacando por trás. Matamos. Acabou. Eu não precisei atacar pela frente que tinha os quatro canhão. Interessante. Nossa, quase duas horas de game play. Eu ainda posso destruir. Oh, isso foi o suficiente de você. Eu quero dizer, eu. Você sabe, eu me acostumava com essa coisa. É uma coisa que eu estou acostumada. Mas não é ruim. Você sabe, isso é o que eu gostaria de ouvir. Porque, obviamente, eu e você, como você e eu, essa coisa de personalidade é ainda totalmente confusa. Um monólogo emocionante? Ou é um diálogo? Que eu quero terminar, neste momento, por causa total de fome. Além disso, a conversa não inclui o narrador brilhante. Então é completamente absurdo, de qualquer forma. De qualquer forma, o malvimento desigualdade continuou. Então eu espero que vocês gostem desse vídeo, deixe esse olha aqui, comente, compartilhe e se inscreva no canal. Valeu!